O que é garoto? Arranco! Arranco! É, vamos pegar! Vamos pegar! Selve, selve, galera! Eu sou o Boto PC, começando mais um vídeo aqui no canal. E, bom, mano, são exatamente 4h32 da manhã. Dá pra ver ali embaixo no reloginho. 4h32 da manhã eu vim de uma festa. E a galera falou, mano, você tem que reagir nesse vídeo pra ir pro ar amanhã. Tá demorando. Todo mundo achou que eu ia reagir nesse vídeo. Eu acabei não reagindo. E pra eu contar tudo o que aconteceu nesse vídeo, eu vou contar pra vocês, mano, tá bom? Então, eu decidi, tenho certeza que vocês devem estar com essa mesma curiosidade que essas pessoas que estavam na festa comigo E eu vou falar pra vocês, mano, eu vou falar só um pouco mais Porque como eu moro em condomínio aqui de apartamento, mano, então sabe como é que é, né? Amanhã já chega a multa e eu tenho que dar uma cara no sítio Bom, bora lá, mano, seguinte, estamos aqui no canal do Renato Garcia, né, mano? E qual é o vídeo que o pessoal tá pedindo? Esse daqui, ó, a igreja abandonada, mais uma estranha que já vi Então, mano, eu vou contar tudo pra vocês que eu vi lá, o que eu passei lá e o porquê eu passei, tá? Então, vocês vão ficar sabendo de tudo Bom, família, é o seguinte, esse vídeo aqui, a igreja abandonada, mais estranha que já vi, Caçador de Lenda Ela tá com 110 mil likes E ela também tá totalizando ali 1 milhão e 100 mil de visualizações Lá no computador deve estar bem mais Eu vou botar aqui pra vocês verem e só eu vou poder falar exatamente o que aconteceu lá Porque eu estava nessa lenda e tudo aconteceu comigo Então, se liga aí Bem-vindos a mais um Caçador de Lenda Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube E hoje, galera, tem lenda nova Hoje, todos os da minha equipe baixam de chuva Começou a chuver agora Na real, de oficial só tá o Renato, o Thiago e o Léo da Hornet, né? Eu e a Nath, nós e o Longa somos elites E a gente não iria nessa lenda, tá, galera? A gente tava indo numa outra lenda E a gente passou lá e eu falei, poxa, aqui tem gente ali Porque aí eu vi as luzes Aí o Renato, mas isso aí não é luz de luz, de luz normal, assim, de elétrica, não Isso parece luz de vela, tá estranho? Vamos dar uma olhada? Vamos averiguar? Vamos A gente foi e a gente foi surpreendido Com o que vocês já sabem, né? Bora! E é o seguinte, galera, hoje a gente vai em uma igreja Ela vai falar tudo Ainda foi o próprio elite, né? O que você sabe sobre essa lenda até agora? A gente sabe muito pouco A gente sabe muito pouco porque a gente foi uma vez só, mano Com o elite, né? Cobriu a lenda, a gente veio aqui A única coisa que a gente encontrou A gente veio de dia Encontramos vestidos de moradores de rua Lá tem muitos vestidos de moradores de rua Quem conhece o elite Quem acompanha o elite, na verdade, né? Sabe que lá tem muitos vestidos de moradores de rua E se eu não me engano, ali tinha, tipo, um trabalho De pó, um trabalho O trabalho que eu digo, galera São pessoas que fazem oferendas Eu acho até meio pesado dentro da igreja Mas tinha E hoje a gente veio pra visitar, tá ligado? Aliás, hoje a noite a gente saiu pra visitar algumas lendas Porém, quando a gente parou perto Ó, é verdade Essa igreja Tem algo acontecendo lá dentro, tá ligado? A gente viu de longe A gente tá longe da igreja E a gente consegue ver lá no fundinho Que, mano, a igreja tá toda Do fundinho Ó, e ó lá Tem alguma coisa acontecendo Então a gente decidiu parar Ó, eu tô de boné vermelho ali A pedido do seu Elto O Elto manda um abraço pra ele Pai do Renato Que ele tava vendendo esses bonés aqui, ó No dia da corrida lá É um boné bem cheio de corrida mesmo Daí ele faz uma propaganda Eu e o Lomba tamo com esse boné, tá ligado? Tá, e vamos investigar essa lenda melhor O que tá acontecendo lá Então a gente vai ter que tomar muito cuidado Porque é uma igreja abandonada, né, mano? A gente não sabe o que aconteceu Por que que essa igreja tá abandonada? Não é muito normal A gente ver igrejas abandonadas por aí Existe, mas não é muito normal E aparentemente não era uma igreja rural Né, porque é uma igreja, mano Ribeira de BR Bem estranho, bem perigoso também Né, tamo aí na alta madrugada Chugando bastante Relampejando E galera, vamos investir Relampejando é o certo ou relampagando? Não lembro Eu juro que eu não queria ter gravado Eu não queria gravar nela Eu queria Ah, você queria sim Porque eu sei que fez Mó zorra no carro pra parar nessa lenda Não, não, tem alguém Tem alguém Vamos parar, galera Vamos adiantar um pouquinho aqui, galera Porque senão Vai ficar Muito demorado, certo? Aqui é no momento Que a gente já vai A gente tá caminhando Pra ir na Ó, a igreja Olha o jeito que ele tá Parecia que tava pegando fogo, né, mano? Por isso que a gente parou A gente, mano Tem alguém lá Olha o jeito que ele tá E o mais legal é que essa igreja Ela não é interior, não, mano Ela fica na margem de uma rodovia, tá ligado? E o que me dá raiva é o que o Renato sempre fala Deixa comigo, é resolvo, é resolvo Cês vão ver A igreja, ela tá toda inteira, mano Toda inteira Só que foi abandonada Ninguém sabe por quê Caralho, mano O tamanho disso? Ó, antes de tudo isso, né A gente combina sempre uma estratégia De invasão, tá? Às vezes a gente não fala no vídeo Mas a gente acompanha Então, era o Thiago Pelo lado Com o Lomba E eu e o Renato No centro Centralizados E o Léo e a Nath Era pra ir pelo outro lado O lado direito Nosso De quem tá entrando na igreja Só que não era pra ir lá no fundo E cês vão ver Cês vão ver O Renato dói Porque o Léo é muito louco Ele vai entrando Ele vai entrando E, mano, pode acontecer alguma coisa, entendeu? Ele reclama pelo certo Mas olha a mijada que ele toma Ó, apagar Ó Já vazaram Olha que bagulho louco Mano Cês já pensou Quantas velas tem aqui Na janela Aqui, na janela Aqui não sei se apagou Que tem nenhum buraco aqui Mais vela aqui Lá em cima Olha o tanto de vela que tem, mano Cês já parou pra pensar Quantas velas tem ali dentro? Ou já contaram? E olha o som que tá na igreja Esse era o som Parecia do inferno Me perdoa Mas é bem isso, mano Ó O Léo e a Nath Foram pelo lado Não era pra ter ido Que? Ó Ó, lá nesse momento Lá na porta Lá na porta Você começa a ver as lanternas Que é do Léo e da Nath E o Renato se liga nisso E daí começa a chamar eles Ó, quer ver? Vou voltar um pouquinho Vale a pena ver Quer ver? Ó, eles tão indo Quer ver? Ó, lá Esse exato momento aqui Ó, vai passar as lanternas Ó E o Léo e a Nath Ó, Renato O Thiago tentou dar uma Ele dizendo Ele tá na porta Tá na porta E o Léo e a Nath Mano, que bagulho louco Viado Eu não sei o que que é Não sei dizer o que que é Ou pra que que é Eu já queria vazar, mano Você tá cego? Eu falei Eu acho que tem gente Morando aí Que tá fazendo coisa aí O Renato Tá cego? Eu tô vendo que tem Ali um pessoal ali Mas eu queria saber Se tava morando ali Se tá morando ali Pode agredir a gente Com faca Com arma, entendeu? Alminha, mano Tem gente mora nem Vou dar um soco no Renato, mano Eu já queria meter o pé Com o Renato Sempre com aquela história Eu resolvo Eu resolvo E no fim não resolve nada Ó, o Léo e a Nath Tão lá, ó Ó, o Léo e a Nath Tão lá Ó, cadê o Léo, Renato? Eu preciso do Léo Preciso do Léo pra quê? Me responde pra quem, Renato Preciso do Léo? Pra quê? Pra espiar também? Eu não entendi Cadê o Léo, mano? Olha isso Que porra Mano do céu Que isso, Nath Nath do céu Aí o Léo ia voltar pianinho Pra onde? Tiago chamou Tiago chamou Esse aí correndo O Léo, ó o Renato Vai ter que fazer um plano Gente, olha isso O bagulho louco, hein, mano Sensação ruim Tiago, também já não quer entrar Tiago, também já não quer entrar Você vai pegar pra dentro Não, aqui não é Abandonar a equipe, né? Tá junto, porra Você falou que ia fazer assim Não, não falou nada Eu peguei pra direita da Nath Eu não falei nada Eu pensei Você quer ser canata escondida? Beleza Você só fala Não falei nada Nada é foda Esse aqui é mais legal Eu tô morrendo de sono Mas sabe o que é mais legal? Mano Isso aqui, ó Que é mais legal Olha aqui Olha a hora que eu tô vendo Esse vídeo Olha esse aqui Aqui embaixo Aqui embaixo São exatamente 4 e 43 da madrugada Agora Tu morreu de sono Ele tá até pequeno E é o seguinte O mais legal de tudo isso O Renato é o 01 É o chefe da porra toda Olha o que ele olha E fala pro Lomba O Lomba acabou de entrar O Lomba elite, tá ligado? Acabou de entrar Olha o que ele fala O que que nós faz? O que que nós faz? O Lomba Não sei Ah, eu não sei Mas não sabe de nada Ele vem pra mim O líder dos caçadores de Lomba elite O que que nós faz? Olha o que eu falo Mano, vamos entrar Vamos ver qual que é então Não entra o C Não, mas Então entra o C Os caras são os oficiais, mano É isso que o Renato queria escutar Porque se eu falar assim Vamos meter o pé Vamos embora Pô, que líder tu é, entendeu? Eu falei o que ele queria escutar Mas os caras não querem entrar Aí eu já era um relato Deixa comigo então Então deixa comigo, ó Essa história aí é velho, mano Ele fala, deixa comigo Ele é o primeiro correio Deixa nós Que correio? Só a cara não me engano Eu acho que você tinha que entrar Vamos lá Peraí, peraí, peraí É uma pessoa que tá lá no fundo É pra ser Não sei agora Olha a música, mano Olha o som Sei lá o que que é Iiiiiiii Bagulho louco, viado Eu acredito que sem vocês não aceitam Eu acredito Agora eu sabia Eu não sei direito E foi o vídeo Que o Renato me encheu pra trás Fiquei puto Mas o que que é isso? É bagulho de grija mesmo? Eu vou botar pra frente Enquanto nós Eles vão Bom, vamos entrar Senão o bicho vai ficar aí Eu tô morrendo só Do nada O Renato fala Tá, pode voltar você A night lá Olha lá Deixa comigo Deixa comigo Vai Dá na Ó, entrou Entrou Eu não queria Eu não queria ir, mano Vai, vai, vai Passa pra lá Passa pra lá Olha as lanternas E o Renato não queria que te botasse lanterna Mas eu acho que a pessoa tava tão em transe ali Tão fora de si Que não viu Ó, Renato Apaga a lanterna Eu vou resolver Boto, vai lá falar com ela Eu falei Eu não Não, vai lá conversar com ela Cadê o diabo? Mano, tá muito cheiro estranho aqui dentro Fiquei Vai lá conversar com ela Eu não vou não Vai lá conversar com ela Vai lá conversar com ela Mas por que tem que ir? Por que tem que ir, viado? Sou o líder Eu não sou o 01 Vai lá conversar com ela É, vai lá Vai lá Ó, ela me empurrou Olha Resolvi Vai louco Pare Ó, chamou a minha mãe Ah, mãe, mãe A hora que você vem pra cá arrebenta o Renato Eu vou apagar a luz pra ela não ver a gente, tá? Ela parou de cantar Tá, fala Conversa com ela Enquanto eu caminho Algumas elas vão apagar Olha que bagulho louco Ó Eu também não Coitada, velho É uma velha, mano Porque é uma pessoa de verdade Eu tô em choque O Renato é cagão Vai, puta Oi, senhora Senhora O que eu fiquei muito com medo É que ela parou de cantar do nada Tá ligado? Ela tá muito parou de cantar, ó Senhora Oi Tá tudo bem? Senhora Olha, essa velha aí tem uns 70 anos, certeza Quem são vocês? Ela pergunta E ela ergue o véu Ela tá de véu na cara, ó Ela ergue o véu O Renato é mentido Eu tava resolvendo Tava tudo sob controle Na negociação Que ela ia gravar pro YouTube Ela nem sabe o que é YouTube, mano Pela idade dela Senhora A gente tá gravando Quem são vocês? Gravamos pro YouTube Filme, né? Fazer um filme Netflix Grava pro YouTube Sai daqui Calma, senhor Ó, ela ficou muito oriçada Aí eu fiquei com medo Porque ela fala Ele tá vindo, quer ver? Calma Não vai fazer mal Não vai fazer mal Não vai fazer mal Ó, ele tá vindo Mas quem? Quem tá vindo? Fala, velho É quem tá vindo Calma Ah, porra, velho Que porra é essa, velho Peraí Eu vi um bagulho aqui Que eu não tinha visto lá Ó, tá vendo aqui essa porta? Vocês tão vendo aqui, ó Lado direito Meu, né? Meu lado direito Lado da velha Lado esquerdo Olha isso aqui Eu não tinha visto Ó lá, quer ver? Olha só Ó lá Eu não tinha visto isso, mano E eu tava lá Será que tinha mais alguém com ela A gente não viu E ela veio pra cima de mim, mano Ó Ó, viado Que porra é essa, viado? Calma Calma, tia Ó, esse momento O Renato já me deixou pra trás, viado E eu não tinha visto Corre, corre, corre Ó, meus amigos já me deixaram pra trás E eles me... Ó Ele tá rindo Corre Ela vai me pegar, Renato É, Renato É, Renato Corre, viado Corre, viado Vai, boto Vai, vai, vai É, vai pegar Vai, vai pegar Ai Sai, 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 sai Viado Viado, matou o boto, viado Corre, viado Ai, meu Deus Ai, tira Pare Vou matar o meu, Renato Viado, matou o boto, viado O boto, morreu O que eu tenho pra falar Que o Renato me deixou pra trás É, ou ele ficou com muito medo Só que eu não entendi porque ele trancou Fechou a porta Ou ele quis fazer uma aprovação comigo Ou ele quis ficar chegando mesmo Que o que ele fez Só que a mulher tocou em mim Ela tocou em mim Tanto que ela derrubou a minha lanterna Derrubou a minha arma, né Tinha quebrado minha arma E é o seguinte, mano É, eu não sei falar pra você O que aconteceu lá dentro Porque Eu escutei vários gritos Mais vários Parecia que tinha 30 pessoas lá Gritando Tipo Não pedindo socorro, socorro Mas Tipo assim Uns gritos meio Cabuloso Tá ligado? Aqueles gritos meio cabuloso, mano E eu tava em choque Quer ver? É um momento que eu Eu perdi a lanterna Fiquei perdido no mato Viado Viado Já era Viado O boto morreu Viado Já era Viado Nat, cadê você? Cadê o boto? Trancou o boto Eu não tranquei não Eu não tranquei Trancou sim Olha o jeito que eu vi Eu tô em choque Aqui, boto Boto, nós estamos aqui Boto Ô boto Ô boto, vocês trancaram ele lá Vocês trancaram ele lá Ô boto O boto O boto trancou sozinho O lobo passando pano Viado Eu tô em choque Eu tô perdido no mato Ó Ó o jeito que eu tô, mano Eu tô em choque, velho Ela pegou a minha lanterna, sua desgraçada Deixava comigo, viado Não, você é cagão, você não vai Viado Eu tava bravo, falei Você é cagão Ela tá com a minha lanterna Ó Ela tá com a minha lanterna Mexendo E essa lanterna é cara, mano Você é homem, vai você buscar a minha lanterna Não, viado Mas você não é minha lanterna É a sua lanterna Não, eu não vou buscar Eu comprou, então eu não vou Eu não quis ir Eu falei que eu não ia Porque você não seguiu o plano Eu falei pra você Pra você Que plano? Não tinha plano Seu povo, viado O Renato me deixou sozinho Vocês viram o resto do vídeo, né, mano? Então vamos falar agora o que vai acontecer Eu não quero nem saber Numa próxima lenda Eu vou trancar o Renato pra dentro Vou deixar ele sozinho E se você quer ver isso Deixa aqui nos comentários Que eu preciso saber Mas eu vou aprontar uma boa Com eles numa lenda Eu vou aprontar E é o seguinte, mano A gente voltou com o Elite Lá buscar a minha lanterna A minha lanterna lá estava Não tinha mais vela nenhuma Mas tinha um pentagrama, mano Pra quem não sabe Pentagrama é feito em alguns rituais Uns balunos muito loucos, tá ligado? Bota aí o editor Pra galera saber o que é um pentagrama É, isso aí, mano Um pentagrama Ele tava bem no meio Com a minha lanterna no centro Eu não sei se ele fez alguma coisa Mas só que se ele fez Não vai cair em mim Porque eu troquei a lanterna Com a do Léo, tá ligado? Eu fui lá buscar minha lanterna E troquei com a do Léo Peguei a do Léo E deixei a minha pra ele Então se der algum problema É com o Léo E aqui, mano A gente tá desenrolando Aquela resenha, ó Eu fiquei apavorado, mano Não sabia o que tava acontecendo Como ela era? Ela era feia, mano Era uma velha De uns 70, 80 anos Não era Vamos embora Vamos embora Eu queria ir embora, mano E isso, Renato Não vai ficar impune, tá? Rapaziada Se vocês querem que eu sacaneio o Renato Vocês deixem aí nos comentários Que eu vou sacanear, fechou? Isso aí, mano Não vou comentar mais de nenhum Já é 5 horas da manhã Preciso dormir Que amanhã eu vou ter que gravar vídeo ainda Que eu sei falar pra vocês aí Que o Renato tá me pegando pra Cristo É roubo É apreensão É me deixando a lenda Mano E eu preciso dar um troco nele Fechou? Então deixa nos comentários Se eles querem deixar o troco dele Naquela lenda Ou numa outra lenda, né, mano? Pode ser Vocês que mandam aí, rapaziada Esse aí Eu vou dormir agora Eu queria só reagir esse vídeo com vocês Porque a galera tá perguntando Você não vai fazer nada, Renato Tá pintando e bordando Tá fazendo um monte de coisa pra você Você não vai fazer nada Eu vou fazer E eu quero saber se você quer que eu faço Então deixa nos comentários aqui, fechou? Até o próximo vídeo Eu vou dormir, mano 5 horas da manhã, viada Só eu pra ver vídeo salário E aí E aí